Bom gente, a gente tem falado muito aqui a respeito de saúde, mas de vez em quando a gente fala a respeito de saúde É que a gente faz aqui no Brasil diferente A gente deveria ter tratamento de esgoto, tratamento de água, uma saúde básica para a população Para que a gente não ficasse doente, mas de vez em quando tem doença Quando a gente tem doença, não tem jeito não Tem que vir para cá o médico, e eu trago nessa noite aqui os doutores Emerson Senna e Isaías Magalhães Um é neurocirurgião, o outro é neurologista, eu vou aproveitar para saber qual é a diferença de um e de outro E a gente vai falar a respeito das técnicas para cirurgia de coluna minimamente invasiva Na verdade a gente vai falar mais de coluna, mas as minimamente invasivas hoje a gente até tem uma opção de coisa Hoje por exemplo o cara chega lá e enfia um negocinho ali por dentro do nariz e dá uma olhada na corda vocal Olha que beleza que é isso Ou tira um pólo e pula da garganta pela narina Olha que doido que é isso né, é muita coisa assim do jeito Boa noite doutor Emerson, boa noite doutor Isaías, que bom que vocês vieram aqui Obrigado Léo mais uma vez pelo convite, te agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente mostrar algumas coisas novas para a população aqui de Rondônia Isaías, qual a diferença de neurologista e neurocirurgião? O que é que um faz que o outro fica olhando? Bem, o neurocirurgião ele é o neurologista que é capacitado a realizar as cirurgias Quer dizer que vocês dois na verdade tem a mesma formação? A formação inicial, nós somos médicos, seis anos de medicina comum com todos os médicos A partir daí o neurologista e o neurocirurgião estudam por volta de um a dois anos juntos a clínica neurológica E depois o neurologista vai continuar estudando as doenças clínicas e os métodos de diagnóstico dessas doenças clínicas E o neurocirurgião é treinado para abordar cirurgicamente essas mesmas doenças O ideal é que nós trabalhássemos sempre juntos Vocês trabalham juntos né? Cada vez que o Emerson vai fazer cirurgia, você está lá do lado para... Isaías é meu anjo da guarda Ele é meu anjo da guarda Ele é seu anjo da guarda Ele é meu anjo da guarda Hoje o anestesista é o outro anjo da guarda né? O outro anjo da guarda Hoje nem tanto né? Nessas cirurgias você usa ainda muito do anestesista ou a ação dele, a operação dele, o trabalho dele ficou mais reduzido? Não, o anestesista ele é fundamental para qualquer procedimento cirúrgico Então, cada tipo de cirurgia depende da habilidade do anestesista e a indução anestésica pode ser feita das mais diversas formas Por exemplo, as nossas cirurgias de coluna, você pode fazer a anestesia geral ou só a anestesia com a sedação Agora, existe individualidades de cada cirurgia Uma é só a venosa total, a outra, a outra não é, tem a inalatória, enfim Existem diversos tipos de anestesia E o anestesista ele é fundamental Um bom anestesista, um bom anestesista, a cirurgia flui muito bem Eu vou perguntar isso aqui para vocês pelo seguinte A gente está falando também com a classe médica Hoje a gente tem um volume enorme de ferramentas utilizadas para diagnóstico Principalmente as ferramentas de imagem, né? O laser, enfim, essa coisa toda Há poucos dias eu fiz uma lá para ver se eu tinha uma sinusite Tá lá, tem que tirar uma opção de coisa, você fica lá no meio daquela... Enfim, isso faz com que o cirurgião, cirurgião não, o médico perca aquilo que é mais importante para ele Que é a mão e o apalpar, o ato de apalpar, que é para conhecer o organismo que está ali na frente dele Ou isso é só uma ferramenta que ajuda e a mão faz a parte principal? Os exames, eles são chamados exames complementares Eles complementam aquilo que o médico pesquisou na palpação, no exame físico E principalmente durante a entrevista com o paciente O exame sozinho não serve para nada E muitas vezes o médico, apenas com seus mecanismos semiológicos Ou seja, de entrevista e exame físico Também não chega ao resultado que deveria chegar Um deve complementar o outro Eu estava falando isso aqui me lembrando que antigamente no Brasil Você fazia um exame que era muito importante Olha, da minha época, eu sou uma criança ainda, em termos de medicina Considerando-se hipócrata Mas é o seguinte, a gente fazia com uma porcariazinha, um filmezinho desse tamanho chamado Abreografia E com aquilo ali Tuberculose, né? É Aquilo ali você determinava se o cara tinha tuberculose ou não estava lá, levantava com aquilo ali Hoje você tem um cabedal de informações através dessas informações de imagem Que deve ser um espetáculo, né? É muito mais fácil hoje você dar o diagnóstico com certeza Do que era naquela época A imagem avançou de uma forma que você tem mais certeza, menos dúvida Você consegue diagnosticar de forma mais precoce e tratar melhor Na hora que você falou assim, que você tem mais certeza, eu ia dizer assim Tenha a certeza também do tratamento, né? Você acerta mais pelo diagnóstico e erra menos a partir do tratamento que você vai fazer É o que a gente vai ver aqui agora Nós vamos falar de tratamento de hérnia discal a laser ou descompressão percutânea discal a laser Calma, não se preocupe não A gente vai entender o que é isso aqui assim Os nomes são meio complicados, mas a coisa é exatamente bem simples Bom, queria saber quais são essas cirurgias, para que elas servem Quem é que é indicado, até que ponto você pode fazer Qual é o limite de idade para mais e para menos Enfim Bem, vamos lá Como nós havíamos falado no início O neurocirurgião vai realizar o procedimento indicado Baseado em sinais clínicos, exame físico e a complementação do exame radiológico E o neurologista, neurofisiologista, ele trata da monitorização neurofisiológica Ele, o Dr. Isaías vai explicar exatamente com detalhes porque essa é a praia dele Então, essa cirurgia, o tratamento discal a laser de forma percutânea O percutânea seria através da pele Ela continua sendo uma cirurgia minimamente invasiva Com uma incisão menor No caso a laser não existe incisão Porque é claro que existem diversas outras técnicas minimamente invasivas Então, não existe o sangramento Não existe sinais de fibrose Porque você não faz incisão, então não corre esse risco O tempo que o paciente permanece em ambiente hospitalar Ele é menor Como você havia dito, nós operamos uma senhora hoje no período da tarde Como é que é o nome dela? Ela está nos assistindo Ela está nos assistindo, ela é a Luzia Ô dona Luzia Hora dessa eu quero ver você aqui Pra gente perguntar como é que ficou E eu tenho certeza que ficou bem, né? Graças a Deus Então, a Luzia fez um procedimento Ela tinha duas hernes discais cervicais Então, a técnica foi de uma forma percutânea Então, nós temos alguns aparelhos na sala Que nos proporcionam uma qualidade excepcional de um procedimento Muitas pessoas dizem assim Poxa, eu vou operar lá em Porto Velho, Rondônia Eu vou pra São Paulo, eu vou pro Rio, eu vou pro Sul Então, esse caminho está mudando Então, as pessoas têm que entender Que hoje Porto Velho é uma cidade muito diferenciada Nós temos aqui plenas condições Não só de neurocirurgiões, neurologistas Nós temos outros brilhantes profissionais aqui Que são muito mal remunerados Trabalham em condições muito ruins E fazem milagres aqui Então, você tem uma agulha Que você faz a punção do disco O paciente fica deitado de barriga pra cima numa máquina E você tem um aparelho que é um arco em C Que faz o raio-x momentaneamente Então, ele fica nesse formato E o paciente fica deitado aqui Então, ele vai me mostrar Exatamente qual é o nível que eu desejo abordar Então, eu vou lá Guiado pela fluoroscopia Eu faço a punção desse disco Uma agulha Que ela é vazada Eu consigo Ela é totalmente vazada Uma vez eu puncionado a metade do disco Eu tenho uma fibra Que na ponta dela tem um laser Uma fibra ótica na ponta dela tem um laser Vamos ver isso aqui, já já Vamos ver Vamos E aí, nós ligamos ela num aparelho Um aparelho que vai transmitir calor Através dessa ótica Pro interior do disco O disco, ele pode estar abaulado Ele pode estar gordinho Você pode ter uma protusão Sem a rotura E você pode ter a hérnia Quando você tem a rotura Então, quando você transmite calor Pro interior do disco Ele retrai Ele faz o caminho reverso Ele não foi exteriorizado Ele não foi pra fora Falando de uma forma redundante Com esse calor Ele vai voltar novamente Pro interior O disco Onde deveria ficar Onde deveria ficar Anatomicamente E descomprime a raiz Perfeito Na hora que você falou Gordinho O senhor olhou pra mim assim Sorrindo Eu sei Eu vou me cuidar Tem um filminho aí Eu não sei Tem Nós trouxemos algumas imagens De procedimentos que nós realizamos Existe um filme Que fala sobre a disectomia Percutânea Que é um outro procedimento Minimamente invasivo E gostaria Antes da gente começar a passar Se você me permite Por favor Que o doutor Isaías falasse Um pouco sobre a monitorização Pra gente poder entender Qual é a importância Desse procedimento Bem, a monitorização Doutor Isaías O senhor vem do Rio Toda vez que tem uma cirurgia Reveso com outro colega Que vem uma vez E vem outra Muito legal Vamos lá Mas A monitorização intraoperatória Ela é Um mecanismo Que reúne vários Exames complementares Em neurologia Que são aplicados Ao mesmo momento Durante a cirurgia Pra evitar Que haja Lesão Dos nervos Ou da medula Ou das estruturas neurais Que estão sendo manipuladas Então é mais ou menos assim É como se o cirurgião Estivesse dentro de um carro E ele É que está pilotando o carro Ele está mexendo com Todos os aparelhos Dentro do carro Mas eu estivesse ali fora Só manobrando ele Falar Vem pra cá Vem pra lá Aqui está ruim Aqui você vai subir no meio Fim Vai dar um balizamento Exatamente E ele vai adequando ali A cirurgia Às informações que são obtidas Num aparelho Que nós também trazemos E monitoramos o paciente Então a gente é capaz Durante a cirurgia De avaliar os nervos A medula E antes que haja Uma lesão O aparelho Previne Ele já nos indica Que está chegando Perto daquela estrutura Então ele já recua E vai por outro caminho Entendeu? Então é uma forma De você prevenir Que alguma coisa Venha dar errado Isso aumenta Muito a segurança A gente tem uma matéria aí Me parece Tem? Está no ponto? Dá pra gente rodar aí Por favor? As dores de cabeça Eram constantes Elci vivia sob efeito De muitas medicações Perdeu as contas De quantas vezes Nos últimos quatro anos Passou pelas emergências Dos hospitais de Porto Velho Não conseguia ter uma vida normal Porque você prepara uma agenda Para o seu dia E amanhece Com tanta dor Que enquanto não vai Para a emergência Para tomar medicação Porque dá ânsia de vômito E tudo Você simplesmente Não consegue nada Não consegue comer Não consegue nada A professora procurou A professora procurou Diversos especialistas E fez vários tratamentos Mas nunca imaginou Que a causa de tanta dor Seria uma hérnia lombar Aí a primeira suspeita Era que Tolerância lactose Que dava dor de cabeça Eliminei o leite Nada E as dores continuaram Veio também a suspeita De poderia ser Algum problema na visão Fui ao oftalmo Fiz um procedimento também E as dores permaneceram Até que eu fui numa emergência Muito mal mesmo A sensação No dia Parecia assim Que eu estava tendo Um AVC Porque adormecia Todo esse lado aqui E sentia muito Formigamento Nas extremidades No que eu fiz A ressonância Duas hérnias Na cervical Elcia é uma das 6 milhões de pessoas No Brasil Que foram afetadas Pela hérnia de disco A doença ocorre Quando os discos Que servem de proteção Entre as vértebras Da coluna Sofrem desgaste E acabam por pressionar Os nervos Provocando dores Intensas no local Mas a medicina Tem divulgado Uma notícia animadora Para quem sofre Das terríveis dores De coluna Causadas pela hérnia A novidade É o tratamento E cirurgia laser De diodo Que promete acabar Com as dores Do paciente Em um procedimento Simples A técnica é alemã E é novidade No Brasil Aqui em Porto Velho Acontece pela quinta vez Neste hospital Um procedimento Minimamente invasivo E que permite Que o paciente Volte para casa No mesmo dia Isso é um procedimento Novo Um procedimento Que está desde 2006 Foi realizado Primeiramente no Brasil E em São Paulo É uma técnica alemã Em que dá plenas condições De um diferencial Bem importante Das técnicas convencionais Com placas Com parafuso Diferentemente do convencional O laser de diodo É um laser eletrônico De última geração Ele emite calor E vaporiza a hérnia Fazendo com que o disco Volte ao volume normal O gerador É compacto Leve E seguro E possibilita Melhor coagulação Do tecido E redução Do tempo Da cirurgia Essa técnica Trata de um procedimento Para tratamento Para uma hérnia discal Pode ser cervical Ou lombar É um tratamento Percutâneo Em que você funciona O disco Através da pele E com essa fibra ótica Com laser de iodo Você faz a pulverização Do disco Então a grande diferencial Dessa técnica É que o paciente Pode ter alta No mesmo dia O anestesista Tem a opção De fazer Tanto a sedação local Como a sedação geral E o paciente Tem plenas condições De voltar Ao seu trabalho As suas condições diárias Num período de uma semana Nossa Sem comparação A vida sem dor Eu não lembrava mais O que era Passar 30 dias Sem sentir dor De nada Nada Porque nem o pós-cirúrgico Assim ele é em dolor Você não sente dor Cafézinho de Prosa Oferecimento CBC Sempre com você E Instituto de Protesto De Rondônia Aproveito Para parabenizar vocês Hoje é dia do Neurocirurgião Ou do neurologista Exatamente É hoje É dia do neurocirurgião Hoje Dia do neurocirurgião 14 de abril Pois é Essa moça Ela foi operada Tem algum tempo Ela operou Exatamente Tem umas 4 semanas Uma paciente Sua está lhe mandando Um abraço O nome dela é Edna E ela disse que quando eu falar Da Edna Eu tenho que dizer Como é que ela chegou lá Para você Queda de mula É essa aí mesmo É a Edna Caiu de uma mula Exatamente Você já tinha tido Esse tipo de paciente Já tinha tido paciente Que caiu da escada Tomou um tiro Tomou um tiro Facada Agora Caiu De 2 metros de altura Agora queda de mula É a primeira É a primeira vez Essa daí vai para os anais Um beijo aí para você Recupere Ela disse o seguinte Se eu não me cuidar Faca daqui a algum tempo Então ela está se cuidando Ela tem uma preocupação muito grande Maravilha Doutor É o seguinte Eu queria que primeiro Você falasse a respeito aqui Quando vocês chegaram Com essa máquina aqui Eu estava me lembrando De uma máquina antiga Que parece Máquina de fazer pão caseiro Lembra um pouco Mas será que eles vão fazer pão caseiro Coisa nenhuma Essa daí não incha Essa daí desincha Então A vontade Esse aparelho aqui Ele faz parte Do nosso procedimento Que é a técnica Pela cirurgia A laser Então Como é que ele funciona Você tem uma fibra ótica Que é com laser Diodo na ponta Ela é comprida Eu só não vou desfazer Porque senão ela vai ficar Pulando aqui Então ela é comprida E tem a ponta Desse laser Então Nós ligamos aqui Ligada Então Após a punção Segura aqui Isaías por favor É porque se queimar Quem é só ele Você tem a punção Que é feita pelo disco Assim E por dentro dessa agulha Você passa essa fibra E ela chega exatamente Lá na pontinha Lá no meio do disco É programado O aparelho tem a programação Para efetuar A reação de energia Para que esse disco Ele diminua de tamanho Ele envolua novamente Tudo que foi exteriorizado E volte novamente Ao interior do núcleo pulposo Que é o núcleo do disco Muito interessante Então Quando é cervical Você faz Três pulsos De 300 joules E quando é lombar Você faz Três pulsos De 400 joules Então é um procedimento Que demora Obrigado Procedimento que demora Aproximadamente 15 minutos E o paciente Pode ir embora Para casa Em 4 horas Estou dizendo Então é um procedimento Inovador Isso facilita Nem todo mundo Pode realizar Esse tipo de procedimento Eu queria lhe perguntar sobre isso Qualquer hérnia não Não Geralmente não são as hérnias Extrusas O que são as hérnias Extrudas As hérnias que tem Se desprenderam Algum fragmento São aquelas hérnias volumosas Agora A técnica Já permite Você realizar As duas técnicas Juntas Você pode realizar Tanto O O laser Que é isso daqui Com essa daqui Que é Que você faz Que é Via Por via Endoscópica Então aqui tem Uma fibra óptica Você faz Uma incisão De um centímetro Aproximadamente Dá pra gente jogar Ali na Deixa eu pedir aqui pra vocês É nessa tela aqui Pronto Tá aí Aqui ó Eu consigo ver Aqui o meu A minha mão por exemplo A minha mão Ó Então eu tenho Eu tenho exatamente Qual é o local Que eu vou abordar Eu tenho um espaço É como se eu tivesse Essa imagem azulada Que você viu aí A outra É É como se eu estivesse operando Pelo olho da fechadura Você tem uma fechadura Ao invés de você fazer Uma incisão maior Ao invés de você fazer Uma incisão maior Como as técnicas convencionais Que quando bem Adotadas Tem um bom resultado Também Se diga de passagem E você Tá ali operando Olhando Pela Pelo terminal De computador Né Uma tela Você tem o arco em ser E você tem o neurofisiologista O neurofisiologista Essa 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 ferramenta aqui Que você me falou Eu não vou Não vou lembrar o nome Mas essa daqui Essa aqui Essa que você vai visualizar Uma micro câmera Isso Você faz uma incisão pequena Na pele E você vai Primeiro você vai colocando Como é que funciona isso De uma maneira bem prática Isso Você faz a punção do disco Também com uma agulha Pega aqui que eu tenho medo De quebrar isso aqui Que eu Estou segurando isso aqui Como se eu estivesse Segurando um bebezinho De dois dias Você faz a punção Do disco Da mesma forma que o laser Isso Você coloca Tira a agulha Antes de você tirar a agulha Você tem um fio guia Que te vai mostrar o caminho A gente tem isso aí não Temos Temos um videozinho aí Joga aí pra gente aqui Por favor Temos um vídeo Que nós trouxemos aí Isso Exatamente Aquela é uma hérnia Uma hérnia Estrusa Onde você é essa Vermelha E ali você faz A linha mediana Geralmente 11 centímetros E você risca ali Na crista ilíaca Aí você vai fazer As medições anatômicas Pra poder observar Vamos lá então Aí ele vai fazer A marcação Isso Ele faz a marcação Vai fazer a punção Exatamente agora Ele vem Com a agulha de punção E faz a punção Até no interior do disco Até aí Igualzinho Como se fosse um laser Tira Só um detalhe Quando você vai Até lá O que é o seguinte Quando você sabe Até onde você vai fazer Porque você está Visualizando diretamente Ah tá certo Com a Isso Você está na câmera aqui Beleza Exatamente Porque a hérnia de disco Dói como um diabo Dizem que é uma das piores dores Que existem É a hérnia de disco A Cálculo renal Exatamente É E o pontapé Em lugar errado Eu não vou falar aqui O que é Eu fiquei encantado Com essa Essa invenção aqui Isso aqui é uma Uma pinça Isso é uma pinça Se chama Um love Ela é Maior Porque ela tem que passar Por dentro No interior Da ótica Aqui desse Aparelho Coloca aí dentro Isso E ele vai até lá Digamos que a hérnia está aqui Aí você vai Abre aí Abre Isso vai Ó Abriu Você vai pegar Vai ir tirando a hérnia Aos pouquinhos Descomprimindo Descomprimindo aos pouquinhos Muito interessante Pega lá Pega essa imagem lá pra mim Ó Tá vendo Então você vai lá Só que isso tudo é visualizado Tudo visualizado Cara Olha só que louco Então você sabe exatamente O quanto você deve progredir Né Porque Se você progredir Além do necessário Eu pego aqui Que é a outra criança Que eu estou segurando aqui Com o maior medo do mundo Você tem estruturas ali Artérias e vejas Que você pode causar uma lesão Então depois que você consegue visualizar Você consegue descomprimir Existe um outro aparelho Que vai por aqui também Por esse orifício Como você colocou A love Se chama Trigger Flex O Trigger Flex Ele gera calor E faz aquela correção Daqueles pontinhos De fragmentos Que você não conseguiu Tirar totalmente com a love Como se a gente estivesse fazendo Tá vendo aí a imagem Vamos ver aí a imagem Ele vai dar continuidade É bem interessante esse vídeo É uma espécie de cicatrização Antigamente você tinha um termo pra isso Cauterização Me parece que é isso Não sei se Se o termo se aplica Você utiliza justamente o Trigger Flex Pra você diminuir O que possa ter sobrado ali Olha só Que interessante agora Você tem o que tá pulsando ali É o nervo que tá comprimido Isso Aí você vem com o aparelho Ó Come ali a pontinha É uma broca né Isso Uma espécie de broca Tô usando terminações fáceis Das pessoas que estão em casa Que não são médicos Que possam entender Porque fica de uma maneira bem clara né Então olha lá Ele vai tirando agora Ele vai pegar a love O que você acabou na sua mão Isso Esse aparelho que entra Protege a raiz E ele vai agora com a love Olha só Que legal ó Isso aí gente Não é a cirurgia Isso aí é uma animação tá Pra que vocês entendam Essa parte amarelada aí É o nervo né Exatamente Exatamente Que tá lá pulsando lá atrás Ó Comprimido pela raiz Nossa Aquilo ali é pior do que dor de dente gente Porque não para né Dói bastante É E aí Quando a gente tá descomprimindo O doutor Isaías Tá lá monitorando Ele tá dizendo ó Tocou a raiz Espera um pouquinho Entendeu Ele sabe tudo exatamente O que eu tô fazendo Quantas pessoas ficam envolvidas numa Muito interessante Muito interessante Adorei isso aqui Aí agora vai entrar o trigger flex Que eu te falei Porque tudo isso Esse desenho animado Ele tá sendo irrigado Com o soro fisiológico Você vai ver que quando o trigger flex liga Vão sair bolinhas ali ó Agora vai ligar o trigger flex Ó Vão sair as bolinhas Muito E aí aquilo que ficou ali Que não dá pra tirar Com o material específico Você vai diminuindo ele ali ó Totalmente Você vai ver que ele vai Involuir também E a técnica do laser Pode ser aclopada aí também Junto Olha lá a raiz Aham Que já não tem mais sinais de compressão É por isso que O alívio do paciente É imediato É imediato Aham Agora cada paciente Tem um tempo de recuperação também Porque quando o paciente Tem mais de um nível comprometido Ele tem dores de outros níveis Você opera a hérnia Ele tem níveis adjacentes Comprometidos Entendeu Então acabou ali Vai tirar a cama Vai tomar um pontinho E recuperação bem rápida também Bom As dores praticamente deixam de existir Exatamente Nesse momento Exatamente Agora Os pacientes que eles têm Mais de um nível Por exemplo Ele tem uma hérnia L5-S1 Só que ele tem Uma protusão L4-L5 Uma alteração L3-L2 E isso Ele passa por um processo de reabilitação Doutor Isaías Bom Você ficou quietinho ali Enquanto o O doutor Emerson Estava fazendo a sua cirurgia Eu queria que você me falasse A respeito Daquilo que ocorre ali Enquanto você está Trabalhando Ou enquanto ele está trabalhando Ele está lá operando E está com a mão na massa E você do lado de cá De olho no Então exatamente De olho no lance Naquela animação ali Ficou mostrando o nervo pulsando Sendo comprimido pela hérnia E tal Eu fico ali de olho naquele nervo Então qualquer movimento Que ele faça em direção ao nervo Eu consigo captar Para que ele não chegue a tocar no nervo E faça o nervo sofrer mais Do que já vinha sofrendo Se o indivíduo está com dor É porque essa hérnia está tocando o nervo E isso fala muito a favor Isso tem muito a ver com A recuperação do paciente Quando a gente fala assim O paciente está indo embora Vai embora hoje Ele operou e vai embora agora Daqui a três horas ele está liberado A cirurgia Permite que ele vá embora para casa Porque é uma cirurgia Que é feita uma punção com agulha Não tem corte A anestesia é feita de uma forma Que as drogas se dissipam Rapidamente no organismo Então o indivíduo fica apto A voltar para casa Mas não significa que ele está recuperado E está realmente curado daquela doença Isso vai depender da quantidade de lesão Que aquele nervo que vinha sendo agredido pela hérnia Sofreu Porque o nervo Ele é um tecido que não se regenera Como o tecido nervoso central Os neurônios Eles não são capazes de se reproduzir Em grande quantidade Para fazer uma recuperação Então tudo vai depender De quanto tempo demorou para esse paciente Procurar o atendimento De que forma que isso foi conduzido Então Esse é até um alerta que a gente faz O indivíduo que tem dor Que tem hérnia Que tem dor radicular Ele tem que procurar o profissional Para saber se ele tem indicação cirúrgica Ou de tratamento Porque se ele deixar isso passar ao longo dos anos De repente quando ele for procurar Já não tem mais viabilidade Qual é o primeiro sintoma Que me faz imaginar Porque todo mundo fala assim Aliás A terminologia aqui no Brasil é essa Eu tenho um problema sério de coluna Eu nunca vi coluna dando risada Então todo problema de coluna é sério E uma boa parte dos problemas de coluna Que você tem Não são realmente da coluna Mas sim da estrutura de músculo Exatamente Que a sustenta Me parece que é isso A minoria Assim A minoria dos pacientes Que tem problema de coluna Realmente tem uma indicação cirúrgica O doutor Emerson deve atender No consultório dele Sem pacientes Indicar a cirurgia para um Ou para nenhum Entendeu? Então assim A maioria que vem com dor nas costas Ele tem ali Má postura Dor muscular Dor miofácio Das fáceis Que são estruturas Que estão em volta do músculo E tal A hérnia por si só Quando ela se desloca Ela toca em estruturas que doem Mas ela só tem indicação cirúrgica Se ela estiver tocando o nervo Se ela for grande demais Se estiver dando fraqueza Eu preciso que vocês falem para mim É o seguinte Quem está nos assistindo agora E nós estamos falando para o estado todo Tem gente que vai procurar vocês De Vilhena até Extrema Todo mundo Porque todo mundo tem uma hora E é importante o seguinte Olha Não importa se você tem ou não tem não Dá um pulo no médico Médico é que nem Médico, dentista Mecânico de carro Você tem que estar de vez em quando Lá olhando Que é para não ter problema Lá pela frente Eu preciso dar um recado aqui Vocês anotem aí Ou pensem aí Para onde é que a gente vai falar O local que vocês atendem Plano de saúde Se é que tem Enfim Essa é a parte importante Aqui para o pessoal Você sabia que os cartórios De protesto Podem dar apoio Em caso de créditos Decorrente de sentenças Trabalhistas Pois é Faz informações Consulte o cartório de protesto Da sua cidade Aproveita É de graça E aí? Então vamos lá Para essas considerações finais É Então nós estamos atendendo Ali na Rafael Vaz e Silva No DAIA No segundo andar Isso E o recado que eu deixo Para os meus pacientes Para aqueles que ainda vão ser meus pacientes É que da mesma forma Que existe o check-up Com exames laboratoriais Check-up cardiológico Você também tem que preservar A saúde da sua coluna Que é uma só, né? Exatamente Sempre com uma boa postura Né? Então eu quero Também Não deixar de lembrar Dos meus amigos anestesistas Doutor Ricardo José Ricardo Doutor Danilo E doutora Patrícia Que tem feito um excelente trabalho Conosco aqui Em Porto Velho É Meus pacientes de uma forma geral Minha família E um beijão para a Rafaela também A Rafaela está bem, né? Ela está agradinha já, né? Está bem É Nossa Doutor Isaías Plano de saúde Qual é? O doutor Emerson sabe Rolou, rolou Falou, falou, falou Os planos de saúde que nós atendemos É só 80% de todos os convênios Aqui de Rondônia Nós atendemos Né? Porque existem convênios Que A base é muito longe É Brasília É Manaus Mas nós não deixamos De atender essas pessoas Por exemplo Por exemplo Eletronorte Eu posso não ser credenciado Mas estou habilitado Para atender aquele convênio Porque aonde eu trabalho Eles têm esse convênio Então eu posso atender Operativa Vocês não atendem, né? Não Nós estamos atendendo Ó Recebemos agora um convite Para atendermos uma É uma Um grupo de pessoas De Guajaramirim Que não tem acesso Aí eles entraram em contato Conosco Nós conversamos E eles vão vir a cada mês Um grupo De 30, 40 pessoas Que a gente possa fazer Esse atendimento também Unimed vocês atendem aqui, não? Atendemos Unimed também Unimed Atendemos Unimed Unimed, Bradesco, né? Sul América Bradesco, Sul América Os principais convênios É Correios Vai lá, né? Vai dar conversa Que é para ver o que a gente faz Como diria aquele camarada lá Da escola do professor Raimundo Fazemos qualquer negócio Dá para atender todo mundo Isso só? Mandar um outro beijo, pode? Espera aí Porque o seguinte Antes de você mandar esse beijo Ontem foi o dia do beijo É Eu queria falar para você Especificamente Que está pensando em construir Ou reformar Pense Naquilo que você vai fazer Não dá para você esquecer Mas é o seguinte Problemas para uma obra Todo mundo tem A menos que você procure a esfera Aí a história é diferente É lá na esfera Que os seus sonhos Se transformam em realidade Roda aí o recado da esfera Sonhos? Realize Sabe aquela reforma Que você sempre quis fazer Na sua casa? Apartamento? Ou empresa? A esfera engenharia Faz para você Projetos Construção Reformas E reparos Tudo para seu conforto E bem-estar Ligue e faça o seu orçamento Sem compromisso 69-32-23-93-47 Ou 92-11-56-50 Esfera engenharia Construindo seus sonhos Avenida Abunã 21-34 Esquina com salgado filho São João Bosco Mandar um abraço Mandar um beijo Meus filhos Maria Eduarda Que está no Rio de Janeiro E Davi Que fez um ano agora Papai te ama Beijo Não, eu ia falando aqui Não é a Rafaela Não é a Rafaela não É o Davi É o Davi Davi que faz um ano agora A primeira vez que você esteve aqui O Davi estava nascendo Estava ali assim com Meses, dias Isso, foi verdade Eu tive aqui Davi nasceu Você até mostrou uma foto dele Davi nasceu dia 10 de abril Isso Doutor Isaías Próxima vez você vem aqui também E Antes que eu me atrapalhe todinho com a coluna Eu vou dar um pulinho lá também Não vou nem esperar Que ocorra aquilo que ocorreu com a Edna A mulher que caiu da mula Arranjou a Edna de disco Eu encerro o programa de hoje Dizendo o seguinte É o coração que faz o cará Essa frase não é minha não É de essa de Queiroz Desejo a todos Boa noite Bom sono e bom sonho